Agora eu vou te pegar, eu vou te pegar, eu vou pegar, peguei, 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 agora eu corro. Oi gente, tudo bem? Hoje a faxina é... O Miguel escutou falando oi, ó. Fala oi. Vocês gostaram muito do vídeo da faxina do closet, da faxina no banheiro, então hoje a faxina é aqui no quarto do Miguel. Como vocês viram, a gente foi viajar e gente, tá uma zona, a casa tá uma zona, o quarto do Miguel está uma zona, tá tudo uma zona. Vou mostrar pra vocês como está o quarto do Miguel. A cômoda está assim, cheia de roupas e bagunça, ali tá a mala com as roupas dele, mais roupa aqui, ó, muita bagunça. Olha a cama dele, o estado que tá, ó. O tapete eu tirei pra lavar já, aqui no canto, olha a zona, olha. Guarda a roupa dele, está em uma situação precária. Deixa eu mostrar a outra parte pra vocês. Olha só a zona que tá. Então hoje eu resolvi mostrar pra vocês como eu faço a faxina no quarto do Miguel. Vou começar arrumando as roupas dele no cabide, dobrando as roupas, pegar essas roupas aqui e vou colocando tudo certinho, bonitinho no cabide. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Fica cheirosinho Veneno de barato, gente Tem barato em casa E esse? Também veneno de barato Nossa, amor Gilete, doutorante Tá bom Muito obrigada, amor Me dá aqui que eu tô voltando Mamãe Mamãe, a cor do cabide Não é bala É blusa 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 Papato Isso mesmo Blusa 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 Então agora eu só vou finalizar aqui o quarto Vou só passar o pano Já limpei todos os brinquedos dele que eu vou deixar Ele tava tudo lá fora Tirei a cômoda, como vocês viram Tapete a gente mandou lavar E vamos terminar Tirei 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 A A Ah, ele fez o A papai Ah, ele fez o A Que lindo Faz a letra O Faz o O de Osmar Do papai O O O Esse é o O? Vamos lá te ensinar como faz Assim ó O O Viu? Dia seguinte Eu esperei hoje pra mostrar pra vocês como ficou o quartinho do Miguel Porque ontem tava muito escuro E a luz aqui do Miguel ela é amarela Então deixa o vídeo mais escuro ainda E a palavra-chave de hoje é Gratidão Então anota aí Se você não sabe do que eu tô falando Assiste o vídeo anterior Que vai rolar sorteio com essa palavra-chave Então corre no vídeo anterior Assiste aquele que você vai entender tudinho, tá bom? E anota a palavra-chave Gratidão Não esquece Gratidão Então eu vou mostrar como ficou aqui o quartinho do Miguel Depois da faxina O quadrinho da maternidade eu mantive aqui Aí aqui nessa parede da porta Ficou o espelhinho dele que tinha há muito tempo Desde quando ele era bebezinho Esse trenzinho dele A lousa E aqui em cima eu coloquei alguns brinquedinhos Que ele adora brincar aqui no quarto Então esse daqui ele adora ficar tirando e colocando Esses aqui é desse telefoninho aqui dele Ele pega e fica falando alô Esse daqui tá faltando a bicicleta que ele levou pro carro Preciso trazer pra cá Mas é de encaixar assim ó Aí aqui dentro eu também coloquei algumas coisinhas que ele mais gosta Carrinho que ele adora ó Aí tem algumas coisinhas de massinha Alguns bichinhos Massinha Aqui ficou as letrinhas dele mesmo E aqui embaixo coloquei esse daqui de encaixar também Esse aqui que é super legal Tem que colocar aqui nas formas certas E ele vai descendo ó Então deixei aqui Ali ficou o dinossauro A caminha dele eu arrumei desse jeito Que tava toda bagunçada que ele dormiu Os livrinhos dele Ainda tá do mesmo jeito Olha Ele não mexeu nos livrinhos Os quadrinhos dele Eu tô pensando em trocar essas fotos ali Ou trocar os quadrinhos Fazer uns quadrinhos novos Levar esse aí pro meu quarto Porque eu gosto tanto dessas fotos É de quando eu tava grávida ó Aí ali ficou Esse palhacinho que é de levar a bolinha pro outro lado O aquecedor eu deixei aqui no canto Tá desligado Como não tá fazendo tanto frio a noite A gente não tá ligando todas as noites Aí o guarda roupa dele Como eu tirei a cômoda Eu tive que passar tudo aqui pra dentro do guarda roupa Então lá em cima Ficou coisas que eu não uso mais Canguru A bolsa dele Essa bolsa estragou o zíper Por isso que eu não uso mais A almofada de amamentação E aqui é um saco com roupinhas pra Elo A minha amiga tá grávida da Eloisa Então eu separei algumas roupinhas ali em cima pra ela Da lojinha E algumas outras roupinhas Aqui nesses nichos ficaram É fraldinha de pano Aqui as fraldas E lenço umedecido Vocês viram que eu comprei esse lenço aqui ó Tava na promoção no mercado E ele é muito bom gente Eu gostei dele Ele é bem molhadinho Aí aqui embaixo Eu coloquei as calças jeans dele Aqui os shorts Aí aqui Os macacões dele Antigamente gente Isso aqui era cheio de macacão Porque ele só usava macacão E esse daqui Pra quem é antigo aqui do canal Esse aqui é a roupinha que o papai me deu contando Que era um menino Também ele saiu da maternidade com essa roupinha aqui Ficou enorme nele Aí aqui nessa cesta eu deixei as toucas dele É sunguinha Fraldinha de piscina Babador Tá tudo aqui dentro Essas coisinhas assim Aqui nessa primeira gaveta Eu coloquei os pijaminhas dele Vocês acham lindo esse pijaminha do Miguel E ela é da lojinha gente Da Baby Tube Store Pra quem não sabe Vou deixar o link aqui embaixo Então corre lá que tá na promoção tá As meias dele eu deixei aqui atrás Então aqui só tem calça de pijama Essas calças com pezinho que eu coloco nele a noite pra dormir Aqui atrás tem um pijama mais quentinho ó Que também é da Baby Tube Store Então aqui nessa de baixo Coloquei as calças de moletom dele Que a maioria tá pra lavar Porque agora ele só tá usando calça assim Aqui são algumas roupas que ele ganhou Tamanho maior Essa daqui eu acho que há dois anos Dois anos Bem grande essas daqui E aqui ficou As mantinhas dele Travesseiro Cobertinha Então tá tudo aqui O edredom Tudo dentro dessa gaveta E aqui na última gaveta Eu coloquei algumas coisas que Que são as coisinhas que quando ele usava Quando tava crescendo o dentinho dele Que ele às vezes pega pra brincar Esse daqui é do kit berço Aqui embaixo tem os saquinhos que eu levei Com as roupinhas dele pra maternidade Esse negócio do berço Aí aqui tem um negocinho Do aniversário dele Aqui foi o primeiro sapatinho dele Que o papai deu Aí aqui dentro dessa caixa Tem tudo o que eu Guardei do primeiro ano do Miguel Tem os papeizinhos Que eu fazia foto dele de dois meses Tem lembrancinhas Do aniversário dele Esse aqui é um saquinho Que eu guardei Tava a primeira troca dele Vanessa Moraes 16 de 12 de 2015 Miguel Primeira troca Tudo guardadinho aqui O primeiro sabonete dele Primeira roupinha de Natal Aqui tem o cabelinho dele A primeira mecha de cabelo que ele cortou Deixa eu achar a fraldinha A fraldinha que ele usava Que era a RN Ah, aqui tem um cheirinho Que foi lembrancinha Da maternidade Aqui é a pulseirinha Da maternidade dele E essa daqui é a fraldinha Que ele usava Olha aqui Do tamanho da minha mão Ele usou durante um mês Essa fralda aqui ó A RN Aí aqui na outra porta Oi meu amor Você abriu a porta? Seu sapeca A mamãe arrumou tudo aí Aí aqui em cima Ficaram algumas roupinhas do Miguel Que eu guardo Para um próximo bebê Aqui é a roupa Do meu sobrinho Que ficou aqui em casa Mas essa Pro próximo bebê Você não sabe desse menino? Mas se for Eu já tenho Do Miguel Se não for eu dou tudo Então tem essa caixa aqui E essa daqui É roupinhas dele E vocês me perguntam Você pensa em ter outro filho? Sim Lógico E aqui ficaram As blusas dele As camisas Blusas de moletom Aqui embaixo Camiseta Body E aqui Como eu tirei a cômoda daqui Eu coloquei aqui dentro Aqui tem Remédio Tem de tudo aqui dentro Cotonete Tem perfume Chupeta Que ele nunca chupou chupeta De tudo aqui dentro Esse short Você tem que colocar ali Do outro lado Aí aqui embaixo Sapatos do Miguel Aí aqui embaixo Tem algumas Blusinhas do Miguel Que eu vou levar Para a casa da vovó E aqui tem uns lençóis Que não coube ali na outra gaveta E eu deixei aqui Nesse negocinho De sapato Ele só preenche um De sapato E não quatro Oi Esse aqui ó Quadrado Aí Aí aqui em cima Ficou o porquinho dele Uma caixinha Aqui o álbum De gestante Deixa eu ver se dá para vocês verem Um pouquinho Olha lá Olha o tamanho da barriga Então eu deixo aqui Tem umas letrinhas do nome dele Que é um trenzinho E algumas ele já pegou Já está espalhado pela casa Aqui ficou uma caixinha O patati dele E aqui os ursinhos dele Eu coloquei tudo dentro desse saco Porque eu sempre deixava aqui Ele passava a mão E derrubava tudo Então Coloquei dentro do saco Quando ele quer brincar Eu pego para ele A girafinha dele Ficou aqui Aí aqui atrás Tem esse negócio De pôr toalhas Deixei as toalhas dele As bolsas de sair Esse daqui é um tapetinho De atividade Que ele usava E esse negócio aqui Esse cano É De fazer uma barraca Em algum vídeo Eu vou mostrar para vocês Como fazer uma barraca Com quatro canos E um barbante Enquanto o outro tapete Aqui do quarto dele Está para lavar Eu coloquei esse daqui E o quarto dele Ficou bem mais espaçoso Sem a cômoda Aonde eu vou colocar a cômoda Eu vou mostrar para vocês Em algum vlog Que vocês vão ver Vai ficar num lugar Muito especial Bom, então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Que tenha te inspirado A arrumar o quartinho Do seu bebê E na sua cava E é isso A gente arruma E eles bagunçam Né Miguel? Olha ali O que eu gosto de fazer Ele não gosta de tirar E colocar no negocinho Ele gosta de colocar Um do ladinho do outro Né Miguel? Ai Dá tchau para a mamãe Tchau Beijo 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 Até amanhã gente Tchau Dá tchau Tchau Beijo A bola 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 Obrigado.